Oi, nessa aula nós vamos falar sobre rochas. Então rocha é um material sólido formado por um ou mais minerais. Aqui temos um exemplo de uma rocha granito, pegmatito, no qual pode-se observar a presença de minerais de feo de espato, minerais de quartos, biotite. Sabemos que uma rocha pode conter minerais essenciais, que são aqueles que vão definir a natureza da rocha, e minerais acessórios, que eles são encontrados em menores quantidades e não influenciam na classificação da rocha. Aqui nessa rocha, o granito pegmatito, temos como minerais essenciais o quartzo e o feo de espato. Como mineral acessório tem a mica preta e a biotite. Chama-se pegmatítico porque os minerais que se apresentam são grandes ou fenocristais. Então, como afirmado anteriormente, os minerais essenciais, eles definem a natureza da rocha. São eles que vão dizer que uma rocha vulcânica é um basalto e não um riólito. Então, temos aqui um exemplo de uma rocha, o basalto, no qual ele é constituído por minerais de feo de espato, piroxeno e olivino. E temos aqui o riólito, no qual temos como minerais na sua composição, partes, feo de espato, alcalinos e plagioclases. Os minerais acessórios são aqueles que aparecem na rocha em pequenas quantidades. Por isso, não afeta a sua classificação. Por exemplo, um basalto, ele costuma ter magnetita, mas se não tiver a presença de magnetita nesse material, ele continuará sendo um basalto. Então, a rocha é um corpo sólido, natural, resultante de um processo geológico determinado, formado por agregados de um ou mais minerais, arranjados segundo as condições de temperatura e pressão existentes durante a sua formação. Também pode ser corpos de material mineral não cristalino, como vidro vulcânico, obsidiana, e minerais sólidos orgânicos, como o carvão. Então, as rochas, nem sempre é possível visualizar os minerais que estão presentes. Algumas rochas é possível visualizar o mineral a olho nu, e outras, devido ao seu processo de formação, esses minerais são bem pequenos, impossibilitando essa visualização. Então, a possibilidade de visualização ou não do mineral presente nessa rocha depende do seu processo de formação. Temos aqui o exemplo do vidro vulcânico, que ele é uma rocha ígnea, extrusiva, ou seja, formada fora, na crosta, na superfície, constituída quase que integralmente por um tipo de vidro vulcânico, ou seja, o arrefecimento do magma é rápido, impedindo com que haja a formação ou desenvolvimento de minerais. O carvão mineral é uma rocha sedimentar combustível de cor preta ou marrom que ocorre em extratos, chamados camadas de carvão. Ou seja, as rochas, elas se subdividem, existem as rochas ígneas, sedimentares, magmáticas. Então, o carvão, ele está dentro da classificação de rocha sedimentar. Então, os tipos de rochas que existem são as ígneas ou magmáticas, sedimentares, e as rochas metamórficas. Então, os minerais formadores de rochas são aqueles que estão presentes em maiores quantidades e que facilitam a classificação de uma determinada rocha. Temos o grupo dos silicatos, no qual estão presentes o quartzo, fel de espato e mica, carbonatos, calcita, dolomita, óxido de ferro, hematita, magnetita, sulfatos, chipsita. Então, aqui temos um exemplo do fel de espato. Ele tem uma cor clara, quanto a sua dureza, varia de 6 a 6,5. Clivagem em duas direções, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, a clivagem é aquela característica no qual a superfície do mineral fica como se fosse polida. Opacos, translúcidos, ou seja, deixa passar a luz, mas não permite que se visualize o objeto por detrás do material. Amundantes entre os minerais. O quartzo, ele é incolor, muito duro e sem clivagem. Então, a rocha, ela é formada por um ou mais minerais essenciais, tá? Então, temos aqui um exemplo de uma rocha formada com um mineral essencial, que é a rocha simples, né? Por exemplo, os quartzitos, que tem como mineral principal o quartzo, que é presente em 75% nesse material. Outros constituintes são moscovita, biotita, sericita, turmalina. Rocha composta, formada por mais que um mineral presente nessa rocha, né? Os minerais essenciais, facilita a sua classificação. Temos o exemplo aqui do granito, no qual tem o conjunto aqui dos minerais quartzo, o feo de espato e mica, né? E o granito, né? É possível visualizar os minerais a óleo nu, tá? Então, temos aqui o quartzo, que é o mineral mais claro, o feo de espato, e a mica preta, que são esses pontinhos mais pretos aqui. Então, como afirmado anteriormente, existem três tipos de rochas. As rochas, elas são formadas, né? Conforme as suas características, tá? Ou melhor, elas são classificadas de acordo com a sua formação. Então, temos aqui as rochas magmáticas, que são rochas resultantes da solidificação do magma. Esse magma, ele pode se solidificar tanto no interior, quanto à superfície da terra. Temos as rochas metamórficas, no qual elas formam-se no interior da terra, em profundidades consideráveis. Se está em profundidades consideráveis, né? As condições de temperatura e pressão são elevadas. E temos também as rochas sedimentares, no qual elas são formadas a partir do desgaste de outras rochas, e são formadas à superfície da terra, com condições de pressão em temperaturas menores. Então, as rochas magmáticas, ou ígneas, né? O ígneas vem de fogo, são tudo originária do magma. Então, as rochas magmáticas, elas podem ser de dois tipos. Intrusivas ou plutônicas, extrusivas ou vulcânicas. Então, as intrusivas ou plutônicas, o arrefecimento do magma e solidificação dele é realizado, né? Acontece em profundidade. As rochas extrusivas ou vulcânicas, o arrefecimento e solidificação do magma é a superfície. Então, quando o arrefecimento do magma é em profundidade, isso acontece de forma bem lenta. Quando é em superfície, o arrefecimento, ele é rápido e brusco. Temos aqui dois tipos de rochas formados nessas duas situações, em profundidade e em superfície. Temos o granito, né? Que é uma rocha intrusiva ou plutônica. E o basalto, que é uma rocha extrusiva ou vulcânica. Qual a diferença, né? Que é que o arrefecimento do magma é de forma mais lenta. Então, existe um tempo para poder os minerais se desenvolverem, tá? Já quando o arrefecimento do magma é de forma brusca ou rápida, não existe tempo para poder os minerais desenvolverem. Então, quais são as diferenças? Que um é possível você visualizar os minerais e na outra rocha, os minerais são bem pequenininhos, né? Ou tem rochas que não é possível realmente visualizar nenhum mineral presente. Então, novamente aqui o granito, uma rocha de cor clara com minerais bem visíveis, como quartzo, feodispato e micas. Temos o basalto, que é uma rocha extrusiva, rocha negra, compacta, com pequenos minerais aí que podem ser visualizados com os minerais de olivina. Então, às vezes, o arrefecimento do magma em superfície é muito rápido, é muito brusco. Então, não há formação de verdadeiros minerais. Então, existe apenas uma formação de uma massa amorfa. Temos aqui o exemplo do vidro vulcânico, ou obsidiana, que é uma rocha magmática do tipo vulcânico ou extrusivo. A identificação das rochas magmáticas tem como base a análise da composição química da rocha, bem como a sua cor e textura. Essa textura é referente ao tamanho, forma e arranjo dos minerais na rocha. Temos aqui textura fanerítica ou granular, dá-se esse nome porque os minerais têm grande dimensão, não é possível você estar visualizando. Tem a textura afanítica ou agranular, minerais de pequena dimensão ou até mesmo invisíveis, à vista desamada ou a olho nu. E temos a textura vítrea, não consegue identificar minerais. Então, as rochas magmáticas, elas podem ser formadas tanto em profundidade quanto em superfície. Aqui temos dois exemplos, formados em profundidade e em superfície. Então, temos aqui o basalto, onde ocorreu uma erupção vulcânica, ela arrefeceu rapidamente e adquiriu essas formas aqui na paisagem. Temos aqui granitos, só que eles estão à superfície, mas não quer dizer que eles foram formados à superfície. Se eles estão à superfície é porque com o tempo ocorreu uma erosão, desgaste dos materiais que estavam superiores e foram deixando eles subjacentes, permitiu esse aflorescimento dessas rochas. Outro exemplo aqui, paisagens basálticas e paisagens graníticas. A mesma situação aqui, paisagem granítica. Foi formado em profundidade, mas com o tempo, devido a erosão, desgaste de material superior, ficou à amostra ou à superfície. Então, temos outro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas, do grego metamorfoses ou alteração em forma. Então, as rochas metamórficas, elas são formadas em profundidade, são sujeitas, né? São originadas, pode ser originada da modificação, né? De outras rochas, tá? São sujeitas a pressões e temperaturas elevadas. Então, torna-se instável e sofrerá profundas transformações físicas e químicas, mas sempre com a manutenção do estado sólido, ou seja, são originadas de rochas ígneas, rochas sedimentares ou de outras rochas metamórficas que estarão sujeitas a pressões e temperaturas em profundidade. Então, os fatores do metamorfismo são o calor, que vai quebrar as ligações químicas entre átomos, tempo, requer um tempo para essa transformação, pressão, tensão, no qual vai reorientar os minerais e fluidos de circulação, que permite a troca de alguns átomos dos minerais por outros. Então, como essas rochas são formadas em condições, né, de temperatura e pressão, então, quais são os locais de provável desenvolvimento dessas rochas? Então, elas podem estar se formando nas zonas de subducção, que são as zonas aqui, né, entre as placas, aqui no qual levanta o magma, né? Então, perto dos bolsões de magma, devido às elevadas temperaturas e também por ter uma pressão considerável. E nas zonas onde são formados, né, montanhas, devido às pressões também, né, e às temperaturas elevadas. Metamorfismo de rocha sedimentar ou ígnea. Então, temos aqui o granito, uma rocha ígnea, arenito e calcário, rochas sedimentares. Então, a modificação da composição atômica influencia as diferentes condições do ambiente antual versus o ambiente de formação. Então, nesse processo de formação, quando se origina uma nova rocha, né, ou rochas metamórficas, então, no metamorfismo origina-se uma nova rocha com nova propriedade, nova composição mineral. Pressões intensas e elevadas temperaturas, movimento intenso e constante do núcleo terrestre, rochas preexistentes são empurradas a níveis inferiores. Então, devido às pressões, né, e aí vai formando as altas temperaturas e pressões em profundidade, dando origem a essas rochas metamórficas. Então, temos um exemplo aqui de rochas metamórficas originadas, por exemplo, temos o granito, que é uma rocha ígnea, formou uma rocha metamórfica, o gnaice, o arenito originou o partizito, o calcário originou o mármore. Então, temos aqui os tipos de metamorfismo. O primeiro é o metamorfismo de contato, no qual essas rochas, né, metamórficas, elas são formadas apenas devido ao contato, próximo de bolsões do magma, né, devido à alta temperatura. Então, o metamorfismo de contato ou termal é resultado apenas da ação da temperatura, através do calor cedido por intrusão magmática, que corta uma superfície de rochas sedimentares, encaixantes, metamórficas ou magmáticas. Então, temos aqui o calcário, né, próximo a um bolsão aí de magma, na alta temperatura, formou-se o mármore, que é uma rocha metamórfica. Então, o outro tipo de metamorfismo é o metamorfismo regional. Acontece aqui nas zonas de colisão de placas tectônicas, onde ocorre a formação de montanhas e dobras. Ou seja, aqui já existe o conjunto, né, temperatura e pressão na formação dessa rocha metamórfica. O metamorfismo regional, ou dinamotermal, tá, ocorre em grandes extinções, bem como em grandes profundidades na crosta. Suas transformações estão relacionadas à ação combinária de temperatura e pressão litosférica. Ou seja, devido à pressão, né, essas rochas, elas tendem a ser apresentadas, determinadas dobras nesse material. Então, as rochas, elas são fortemente dobradas e falhadas, sofrem recristalização apresentando estrutura foliada. São exemplos das ardósias, xícidas e gnaices. Temos aqui outro tipo de metamorfismo, que é o metamorfismo dinâmico, cataclástico. Ele ocorre em zonas de falhas, produzidos por movimento das placas, onde as rochas são transformadas por elevadas pressões. Então, temos aqui um exemplo das rochas miloníticas, tá, que são formadas aqui nessas zonas de falhas. Os miloníticos, sua estruturação, foliação, lineação é bem definida. Então, temos aqui um exemplo desse tipo de rocha metamórfica. Então, a maioria das rochas metamórficas apresentam texturas características. Então, pode-se observar aqui a textura foliada. As rochas evidenciam uma foliação, ou seja, um determinado alinhamento dos minerais em planos aproximadamente paralelos. Então, essa textura foliada, foliação aqui, ela é típica do metamorfismo regional. Porque o metamorfismo regional, né, se lembrarem ainda, é onde existem as zonas de formação de montane. Então, existe bastante pressão. Então, essa pressão aqui nesse material, nesses minerais, vão tender a alinhar, né, esses minerais, para que eles fiquem de forma perpendicular a essas forças. Então, tem aqui o guinás, né, podemos observar a orientação, né, dos minerais em forma alinhada e paralela. Temos o mármore, né, que é uma rocha também metamórfica. Então, por que o mármore, ele não apresenta uma textura foliada? Isso é porque o mármore, ele é formado através do metamorfismo de contato. Então, aqui, existe apenas a influência do calor. Então, o mármore forma-se por metamorfismo de contato, onde as forças têm pouca importância. Então, a textura é não foliada, granoblástica ou granular. Então, temos aqui a textura foliada, temos o guinás, cistístico, né, no qual existe influência da temperatura e pressão. E temos a textura não foliada, no qual não existe a influência de pressão, e sim do calor. Temos o exemplo do quartzito, do mármore, corneana. Então, é possível verificar, né, as rochas metamórficas, existe, né, esses alinhamentos, essas dobras. Outra imagem. Então, temos aqui outros tipos de rochas, que são as rochas sedimentares, o próprio nome já refere-se a sedimentos. São as mais comuns, são formadas a superfície, a baixas pressões e temperaturas. São sedimentos formados de outras rochas, né, sedimentares, de performadas de pequenas partículas, areias, fragmentos, carapaças, seres vivos. Então, temos aqui as fases de formação das rochas sedimentares. Temos a sedimentogênese, diagênese ou litificação. Então, a sedimentogênese refere-se ao processo de formação e deposição dos sedimentos. Então, quais são as etapas, né, que compõem? Temos o desgaste das rochas, tá, que inclui o processo de intemperismo e erosão, transporte e sedimentação. Diagênese e litificação inclui fenômenos de compacção, né, ou compactação, cimentação e permite converter sedimentos ou em rochas consolidadas. Então, as rochas que estão expostas na superfície, né, elas estão expostas a condições de que forma, das situações de que foram geradas, tá. Então, elas são submetidas a desgastes físicos, químicos, biológicos. Então, isso daí chama-se de meteorização ou intemperismo. Nesse processo aqui, na meteorização, não implica qualquer transporte de material, tá, apenas o desgaste desse material. Então, quando esses materiais, né, esses resíduos, partículas, estão soltos, elas estão sujeitas aos processos de erosão, eles são transportados, são removidos, né, para outros locais. Então, através do transporte, né, esses materiais serão levados para outros locais. Então, os agentes transportadores é água, vento. Então, quando o agente transportador, ele vai perder a sua dinâmica, os materiais irão se depositar, né. Então, o tempo que esse material, né, vai ficar sujeito a esse transporte, vai determinando a forma e até o tamanho desse material. Então, a velocidade do agente transportador e o tempo em que as partículas ficam sujeitas a esse mesmo transporte vai determinar o seu tamanho, bem como o seu grau de polimentos e arredondamento. Então, temos sedimentos mal calibrados, sedimentos moderadamente calibrados, sedimentos bem calibrados, né. Então, esses sedimentos bem calibrados, eles ficaram mais tempo, né, sendo transportados pelo agente transportador. Então, durante o transporte, esses materiais sólidos vão sofrendo sucessivas alterações. Então, temos aqui no início, né, os grãos são angulosos e se ficarem mais tempo em transportes, vão ficando, né, subarredondados, muito arredondados, tá. Então, aqui temos a dinâmica, né, o tempo, a extensão, né, qual eles sofreram aí no decorrer desse transporte. Então, temos aqui, sedimentos mais grosseiros, né, ficam mais próximos, areias, sedimentos mais finos, eles tendem a ser depositados em lugares mais longe, mais distantes. Então, após a meteorização, erosão, transporte, né, desses sedimentos que são através dos agentes transportadores, como água e vento, esses materiais vão sendo depositados ou sedimentados, formando extratos. Então, o outro processo é a diagênese ou litificação, no qual é formado por um conjunto de processos físicos químicos que vai converter esses sedimentos que estão soltos em rochas consolidadas, tá, mas nem todas as rochas sedimentares passam por esse processo, como as areias. Então, na diagênese ou litificação, cada extrato que vai se sobrepondo, ele vai comprimindo, né, o extrato que está logo abaixo, propiciando aí ou ocorrendo um determinado afundamento. Então, como eles são depositados, né, formando em extratos que estão mais em profundidade, são os mais antigos, os mais em superfícies, os mais recentes. Então, na diagênese, ele é composto por duas etapas, compactação e depois a cimentação, né, no qual vai aí litificar esses sedimentos. Então, nesse processo de compressão, né, das camadas superiores em relação às inferiores, os espaços vazios aí vão sendo diminuídos, né, diminui, então também ocorre uma determinada perda de água que está presente nesses espaços. Então, por último, a cimentação no qual vai unir esses sedimentos. Então, existe algumas substâncias que são dissolvidas na água, né, que estão, como a sílica, carbonate calça, óxido de ferro. Existentes sedimentos, eles vão ali, tem a função de estar cimentando ou estar unindo esses sedimentos, dando origem aí, por último, né, a rocha consolidada. Então, temos aqui os exemplos de rochas sedimentares, os argilitos, originados das argilas, os arenitos, das areias, os conglomerados de balastros, ou seja, um conglomerado aí de material. Então, na superfície, existe mais rochas sedimentares, 75%, só que devido à sua facilidade, de seu desgaste, essas rochas são mais difíceis de estar preservando, tá, porque elas estão em permanente desgaste, por estar à superfície. As rochas ígneas, são as magmais, são rochas mais duras, né, são as rochas mais resistentes. E depois, vem as metamórficas, tá. Então, as sedimentares são presentes em maiores quantidades, mas também são mais fáceis de estarem se desgastando. Então, quais são os tipos de rochas sedimentares? Temos as detríticas, que é formado por detritos de outras rochas, como conglomerados, argilas, areias, arenitos. E temos as quimio-gênicas, né, que é resultado das precipitações de substâncias. Não existe algum processo químico ainda, estão dissolvidos em água. Então, temos calcário e evaporites. Tem-se também as biogênicas, formadas por deposição de restos orgânicos, carvões, calcários. Temos aqui a paisagem, né, de rochas sedimentares, né, formadas o quê? Por extratos. O deserto também, né, onde tem a reia, que é solta, é considerado uma rocha sedimentar, porém, seus sedimentos são soltos, né, não são cimentados, não são nitificados. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.